Música De 23 a 26 de outubro, a Faculdade Eduvale de Avaré promoveu a 10ª edição do Congresso de Iniciação Científica Eduvale, o CONINCE. A finalidade, desde o seu primeiro ano, é divulgar trabalhos de pesquisa realizados por alunos de graduação, estimular os estudos no processo de investigação científica, promover a interação entre as diferentes áreas de concentração, além de possibilitar o debate e a troca de informações e experiências. Com o tema Rompendo as Fronteiras do Conhecimento, a proposta foi demonstrar que o saber não se constrói sozinho ou baseado apenas em uma área. O Congresso de Iniciação Científica é um momento, é um espaço, certo? Em que os alunos e os professores, tanto da Eduvale, quanto de instituições daqui de perto, e até mesmo de longe, pois esse ano a gente tem participação até do pessoal da Universidade Estadual de Londrina, que está vindo expor os seus trabalhos. Então é um momento em que a comunidade acadêmica, de modo geral, tem para mostrar o que cada um faz na sua instituição, de pesquisa, geração de conhecimento. Então, as pessoas mostram o seu trabalho e trocam ideias, trocam informações. É um momento muito importante na formação do aluno, né? E mesmo após formado, na carreira de qualquer pessoa que queira seguir a área acadêmica ou área de pesquisa, participar de um Congresso de Iniciação Científica e futuramente de outros congressos, né? Em cada um na sua especialidade, é basicamente construir currículo, fazer networking, conhecer e agregar conhecimento mesmo. É essencial para quem quer seguir nessa área. A abertura do 10º Conince foi realizada na quadra poliesportiva do Clube Centro-Avarense e reuniu mais de 1.400 pessoas, alcançando o número recorde de público. A cerimônia contou com uma série de depoimentos dos dirigentes da Edovalle, homenagens aos egressos e presidentes das edições anteriores e uma apresentação circense. Olha, eu tenho certeza que vai ser um evento. Como você disse, cresceu muito, tanto que a Edovalle não comporta mais receber a abertura de um evento. Nós tivemos que fazer aqui na quadra do Centro-Avarense, que gentilmente cedeu para nós o espaço. Fica para os alunos a experiência de um contato extremamente ampliado com tudo aquilo que é científico. Então, eles vão ter a oportunidade de apresentar trabalhos, eles vão ter a oportunidade de ver apresentações de trabalhos científicos, ter contato com novas áreas do conhecimento, tudo de forma resumida em uma só semana. Acredito que é uma experiência fantástica para todo aluno. Para mim, extremamente enriquecedor, eu fico extremamente grato à Edovalle pela oportunidade, dada mais uma vez, eu estive na comissão ano passado, estou esse ano novamente, e é algo extremamente gratificante porque você vê acontecendo o conhecimento científico, você vê ele sendo colocado em prática, e isso é muito legal. O CONINCE, em termos de organização, traz a profissionalização, a tecnologia, através do software de comunicação entre o congressista, a organização, os avaliadores, de uma forma muito mais rápida até para a publicação dos anais do Congresso. é um salto realmente de tamanho daquilo que já era muito grande, e agora o CONINCE ficando tão grande que, pela primeira vez, nós temos que sair do campus da faculdade, porque contando aí com todos os alunos, professores, todos os nossos convidados, os alunos de outras instituições, realmente já não é mais possível você fazer dentro do campus da faculdade um evento com já abertura, engloba mais de 1.500 pessoas. Então eu acho que esse é mais um pequeno salto, dentro de todos os pequenos saltos que a gente vem dando ao longo desses 10 anos de realização de CONINCE. A programação incluiu apresentações de trabalhos científicos, atividades culturais, oficinas, palestras, minicursos e feiras de negócios, com a participação de diversas empresas, com destaque para Nutrimag Nutrição Animal, que além de firmar parceria com o curso de zootecnia e dar oportunidade aos estudantes da área, colaborou com 300 quilos de ração que serão doados para a entidade Amor de Quatro Patas. Eu acho sobre a nossa ação social também da empresa, uma coisa bem interessante junto com a Eduvale, a gente faz essa doação para as entidades aqui da região, que é da cidade, uma coisa bem interessante, tanto para a gente quanto para a faculdade, a gente consegue levar essa ração para essas instituições que também precisam de apoio. Eu acho então bem interessante essa parceria com a Eduvale e com o Amor de Quatro Patas, que a gente faz essa doação, o pessoal comprando, a gente vai fazer uma doação para eles, de uma quantidade específica, uma coisa bem interessante para a gente ajudar a instituição e também ajuda a divulgar a marca, uma coisa bem interessante nessa parte social da empresa. Música 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 As noites dos segundo e terceiro dias do Congresso, foram direcionadas as avaliações dos trabalhos de iniciação científica, apresentados em painéis e de forma oral. Mais de 300 trabalhos foram submetidos nesta edição. O estudo que nós fizemos foi para verificar qual é o tempo adequado para a dimersão em água quente no processo de branqueamento de cenouras, para verificar qual seria o tempo adequado para fazer a inativação da enzima peroxidase, que é uma enzima que provoca o escurecimento da cenoura e, consequentemente, prejudica o seu tempo de vida útil. Eu acho que é uma forma de melhorar a nossa confiança, porque muitas vezes a gente acaba tendo medo de se expressar em público. Ou seja, é uma forma da gente aprender cada vez mais, da gente também tentar fazer uma iniciação científica, para se um dia a gente quiser fazer um mestrado, doutorado, uma pós-graduação, a gente tem uma base já de como fazer a pesquisa. Então, a gente está fazendo sobre as prestações de serviços de viagens intermunicipais focado no público da terceira idade. Então, a gente fez um questionário elaborado com 40 questões, colocando as questões que a terceira idade tem mais dificuldade e os que beneficiam eles. Então, a gente conseguiu achar qual é a maior dificuldade deles e o que beneficiam eles. Então, conforme foi falado, é o meu terceiro Conince. Ele agrega muito, tanto na carreira do aluno, que tem um currículo que a gente conquista na faculdade, como também numa carreira profissional, que a gente desenvolve trabalhos. É uma área também focada em consultoria, se é uma área que eu vou querer seguir, fazer uma pós-graduação. Eu acho que ela é rica nas duas partes. Ela agrega muito no perfil profissional do aluno e no perfil profissional lá fora, eventualmente, para uma pós-graduação. Bom, nós estamos apresentando hoje o resultado a partir de um estudo feito com 270 alunos da área de nutrição, agronomia e enfermagem e biologia. E nós estávamos estudando o índice de alunos sobre o porquê começaram a fumar, qual o índice de fumantes, quantos anos fazem que eles fumam. E aí nós apresentamos essa conclusão. E aí concluiu-se que eles sabem dos riscos, dos perigos e sabem do que pode causar, mas devido ao vício eles não conseguem abandonar o tabaco. Para nós é gratificante ver o nosso projeto aqui exposto, a partir de tanto trabalho que nós tivemos para análise e também de estar iniciando na carreira científica. Normalmente nós pensamos como se fosse um pontapé inicial para, quem sabe, seguir a carreira de cientista, de estar buscando dados, de estar trabalhando em cima de dados. Certo. A gente se baseou na pesquisa onde a gente estuda o mercado no qual não foi feito investimento em meia crise. E a gente focou no ano de 2016, que foi o ano passado, né? Com dados a gente pegou e descobrimos que cerca de 108 mil empresas foram fechadas só no ano passado. E qual que foi um desses motivos? As empresas não enxergarem publicidade como investimento, mas sim como gastos. Então o que acontece? Quando surge a crise, a primeira área que eles cortam dinheiro é a área publicitária, a área da publicidade. E aí o que acontece? Como que uma empresa vai ser conhecida no mercado se ela não está na mente das pessoas, se não tem propaganda sobre ela, né? Então acaba saindo do mercado. E a Coca-Cola fez totalmente o contrário disso. Que nem disse o Brian Smith, que é o cara que comanda aqui na América Latina, ele fala que essas empresas saíram do mercado e deixou uma grande fatia do mercado de graça. Onde empresas como a Coca-Cola e outras mais investiram cerca de um bilhão, por exemplo, de reais no Brasil em marketing e publicidade só no ano passado, eles acabaram engolindo essa fatia de graça que foi deixada no mercado. O nosso estudo, basicamente, é em relação à violência sofrida contra a mulher, contra o seu gênero. Apenas o motivo dela ser mulher. De tempos para cá, a violência contra a mulher vem se desenvolvendo muito, fazendo com que gerasse uma grande repercussão social. Daí a ideia de uma nova... da entrada de uma nova norma chamada feminicídio. Fora o nervosismo, é muito gratificante apresentar o Conince aqui na faculdade onde eu estudo. E fora isso, é sempre bom pensar no futuro, nos avanços, né? Conhecimento nunca é demais. Então, para mim, é uma missão dada sempre com o objetivo de cumpri-la. Os alunos estão super animados, eles se dedicaram realmente, as pesquisas estão ótimas. Foi difícil até para selecionar, eu imagino, porque tiveram muitos inscritos na área da ciência jurídica, mais de 120 trabalhos inscritos. Então, assim, para peneirar isso não deve ter sido fácil. E para a gente que é avaliadora hoje também não está fácil, porque está beirando sempre o 8, 9 e 10, entendeu? Então, e como eu sou a Maju, né? Eles têm duas dicas do que pode ser melhorado, do que não pode ser melhorado, mas a avaliação é séria, né? Porque é uma concorrência. Mas os trabalhos estão ótimos. Nossa, na parte jurídica, os alunos têm se empenhado na hora de falar. Estão falando com propriedade, sabe, do que eles fizeram. Eles falam que realmente eles estudaram e pesquisaram, isso que é legal. São trabalhos que trazem uma percepção de como a comunicação é relevante dentro do contexto social. Então, são trabalhos como documentários radiofônicos, são documentários que enfocam a questão da leitura e a questão cultural do brasileiro como um todo. A pesquisa é importante para que eles, futuramente, muitos vão seguir a carreira acadêmica. Então, eles já começam a ter uma intimidade com normas técnicas, com o ambiente de uma academia, de uma academia científica e também de congressos. Para a questão profissional, para eles é interessante vislumbrar e ter uma visão crítica de como é o mercado de trabalho e de que como, principalmente na área de comunicação, as relações da comunicação afetam a sociedade. Eu achei muito interessante porque esse evento está despertando o interesse dos alunos na área científica. Uma coisa que eles não tinham conhecimento até entrar na faculdade. Então, ele está despertando a curiosidade em descobrir coisas novas, que é isso que é a ciência, né? Descobrir algumas coisas novas que vão acontecendo. Principalmente na área de ciências agrárias, onde o Brasil é o celeiro do mundo, onde tem maior produção de grãos e produção animal, é muito interessante. Eles estão se interessando muito por investigar coisas novas que estão acontecendo. A função do parecerista, na verdade, é você receber os trabalhos que são encaminhados para cada área, né? Então, no meu caso, que foi para análise de desenvolvimento de sistemas, nós fizemos a relação de trabalhos que vieram para a minha área e, nesse caso, eu estava avaliando esses trabalhos, no caso de resumos, né? Para ver se esses trabalhos poderiam ser apresentados como pôster ou apresentação oral. Então, os trabalhos chegaram, foi feita uma avaliação, pude perceber um nível científico muito bom, certo? E nós avaliamos e damos um parecer se o trabalho está apto a ser apresentado ou não. Basicamente, é sobre uma teoria, a teoria da sociedade de risco e sua relação com o direito penal. Na verdade, o direito penal é de forma genérica, de forma ampla, e a ideia é entender como essa teoria, a da sociedade do risco, ela reflete no legislativo, na criação de leis penais, de normas penais, e essa reflexão após uma pesquisa descritiva de oito meses de estudo, algumas análises de todas as leis entre 88 e 2017, para tentar entender qual é o reflexo dessa teoria no direito penal. E como resposta e como resultado, a gente entendeu um pouquinho sobre a questão do expansionismo penal, sobre as normas penais em branco, sobre o direito penal abstrato, sobre o direito penal do inimigo, que são questões que vão contra, que vão de encontro, que chocam com o direito penal clássico, com a dogmática penal clássica e princípios estritamente necessários para o direito penal. A formação acadêmica, a questão do Conincio, ela serve de impulso, muito para você tentar entender, sair um pouco fora da casinha, daquela questão mais burocratizada da faculdade, necessária, inclusive, para tentar entender um pouquinho mais da parte acadêmica, de buscar resultados, de buscar respostas e de tentar um pouco mais de reflexão sobre o nosso momento, sobre o cotidiano, enfim, sobre as várias formas que a gente necessita para tentar conviver em uma sociedade um pouco mais harmônica. Bom, na nossa pesquisa, a gente buscou analisar como se constroem as fake news ou notícias falsas e pesquisar como é que elas se espalham com tanta facilidade na internet. A gente usou o caso da manchete do Banco Santander, uma manchete onde dizia que o banco tinha perdido mais de 20 mil correntistas após a exposição do Cur Museu, que eles financiaram. Bom, a gente concluiu, perante uma pesquisa realizada por um canal de comunicação, que a maioria das pessoas que consomem conteúdo pela internet não checam os fatos, normalmente compartilham as notícias sem ler os conteúdos. E esse é um dos motivos de tantos compartilhamentos de notícias falsas na internet. A gente também conseguiu concluir que, normalmente, as notícias falsas estão vinculadas a ideologias políticas ou interesses de terceiros. Normalmente, elas estão vinculadas a cenários políticos caóticos. E as pessoas que compartilham esse tipo de notícia, elas compartilham, porque, normalmente, a notícia confirma algo que elas já acreditam, algo que tem a ver com as crises pessoais ou ideologias políticas delas. Então, normalmente, elas não checam os fatos. Na verdade, na área da Agrárias, é uma área muito abrangente. Então, a grande área das Agrárias, em qualquer um dos temas, pode ser culturas, pode ser produtos químicos, defensivos, ou até mesmo máquinas, implementos agrícolas, qualquer uma das cinco grandes áreas das Agrárias serão desenvolvidas durante o Conin, se serão avaliados também. A importância desses temas é, justamente, mostrar aos nossos alunos a grande abrangência do curso, todas as áreas em que eles poderão atuar depois de formados. A atividade oral, na realidade, é como se fosse atividade em pôster, porém, ela é um pouco mais completa, onde o aluno tem um tempo pré-determinado para expor o seu trabalho. Os dois trabalhos que eu estou avaliando, um é sobre estatística de óbito em relação às doenças endócrinas, e o outro é sobre realização de jejum e cognição, função cognitiva. Então, eles apresentam e a gente vai arguir eles, ver se eles respondem bem, as expectativas que a gente tem dos trabalhos. Mas é bem tranquilo também, nada que o aluno precisa se preocupar, não. Nós recebemos uma ficha que já tem pré-requisitos de avaliação, entre eles, a postura do aluno durante a apresentação, se o tema dele é inovador, se é relevante, se condiz com o que a gente leu no resumo. Já tem uns pré-requisitos determinados pela faculdade. Então, na verdade, eu fiz uma análise sobre o sensacionalismo durante o período do acidente da Chapecoense. Então, na verdade, eu fiz uma pesquisa quantitativa, eu analisei o período desde o dia do acidente, que foi de 29 de novembro, até o período do velório, eu quantifiquei, através das edições dos telejornais, Jornal da Record, Jornal Nacional e Jornal da Band, o tempo que eles delegaram para falar do acidente da Chapecoense. Então, foi uma pesquisa manual, eu demorei cerca de cinco meses para fazer todo esse trabalho, e, além disso, eu também analisei a parte semântica do discurso desses telejornais. Peguei o dia 29 de novembro, que foi o dia do acidente, peguei os três telejornais e quantifiquei quantas vezes a palavra acidente, a palavra vítimas e a palavra morte apareceram nos discursos referidos aos telejornais estudados, para que a gente possa ter um parâmetro um pouco maior do que a mídia representa na construção de uma sociedade. Então, a gente vê que a mídia tem um papel, principalmente a televisão, porque a televisão está muito presente na vida dos brasileiros, e isso tende a crescer cada vez mais. Na verdade, muitos teóricos falam isso através de diversas teorias, a teoria da agulha hipodérmica, do gatekeeper, o fato de que toda produção noticiosa sempre está atrelada à busca de audiência. Então, é muito importante que a gente consolide esses estudos para perpetuar todo esse estudo de comunicação. Diversos assuntos foram debatidos em atividades, palestras e oficinas direcionadas a todos os cursos. Mais de 30 profissionais de diversas áreas do conhecimento estiveram na Faculdade do Vale para trocar experiências com os estudantes. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então a gente fala um pouco sobre transporte, sobre os problemas que você tem de mobilidade nas cidades e como isso afeta o dia a dia das pessoas e tudo que existe já previsto para que a gente possa ajudar a solucionar esse problema. E que mobilidade é muito mais extenso e muito mais complexo do que só o trânsito e os veículos. Envolve todos os deslocamentos na cidade de pessoas e de cargas e de todas as interações disso com o espaço urbano. Então a gente fala um pouco também, obviamente, dos planos existentes, da legislação que existe para isso e dos planos existentes, especialmente o plano de mobilidade urbana, que a VARÉ vai ter um, em breve está sendo enviado para a Câmara semana que vem. Já, inclusive, passado por análise do Conselho Municipal do Plano Diretor. Esse foi o conteúdo rapidamente explicado da palestra. A atividade desenvolvida hoje foi uma demo kit, uma aula de demonstração sobre cortes em carne e também legumeria. A gente pegou alguns cortes da gastronomia clássica francesa e italiana, que é difundida em vários restaurantes, tanto do pequeno quanto no grande e alta gastronomia, que são cortes como Chifonade, Julienne, Batonet, que são cortes Giardinieri, Bruno Asi, que são cortes que têm um nome, uma determinada técnica, que só vem enriquecer o conhecimento na área de gastronomia. Olha, quando eu fui convidado, foi uma honra mesmo ter convidado. Eu aceitei de antemão, primeira mão, já vim na certeza de querer passar aquilo que eu sei. É uma importância, é uma importância esse congresso, porque os alunos se preparam para o mercado de trabalho da melhor forma possível, e expandir esse conhecimento para eles está sendo uma alegria para mim mesmo. Então é um complemento do que a gente apresentou ontem, dos conceitos que a gente fez ontem na sala de aula. Podemos mostrar para eles com bastante imagem, bastante situação de campo, que é o que a gente encontra aí. Dentro do nosso contexto lá da Unesp, da onde eu venho, a gente tem um projeto muito legal chamado de inspeção periódica de semeadoras. Essa inspeção periódica dá subsídio para a gente ir até as propriedades, fazer uma inspeção na máquina, identificar os pontos que o produtor pode melhorar. Você está entendendo? E com isso, com isso a gente consegue passar para aluno, para produtor, para gerente, enfim, para quem tiver nesse âmbito aí de lida na semeadora, implantiu, condições para que eles possam realizar tanto a regulagem quanto a operação de semeadura com mais qualidade. Bom, o evento hoje seria a conclusão do nosso décimo ponince, né? O Congresso de Iniciação Científica aqui da Faculdade Eduvale. Nós estamos fechando hoje aqui o Congresso com chave de ouro, né? Com a palestra do Dr. Wagner José Trindade sobre um tema que é dos mais atuantes, né? Com impacto tremendo na sociedade nos dias de hoje, que é a reforma trabalhista. E não basta, em relação à reforma trabalhista, a gente somente saber as mudanças ocorridas através da legislação. Nós precisamos saber como que essas mudanças serão aplicadas no dia a dia das nossas relações de trabalho. E o Dr. Wagner tem um vasto conhecimento nessa área, tanto como advogado, depois como juiz do trabalho, depois como professor universitário, inclusive foi professor na nossa faculdade Eduvale por vários anos, né? E atualmente ele atua como conciliador na justiça do trabalho. Então, toda essa experiência do Dr. Wagner será muito importante para os nossos alunos, futuros operadores do direito, para que possam assimilar a aplicação dessa reforma trabalhista. Bom, nós vamos falar hoje sobre a reforma trabalhista e nós esperamos que alguma luz possa ser jogada sobre esse tema que tem ensejado dúvidas e controvérsias. Por enquanto, não se tem certeza a respeito dessa reforma trabalhista. Isso, essa certeza, virá aos poucos com o passar do tempo. Eu recebi o convite e o convite me deixou bastante honrado. E eu não pude dizer não, porque o convite partiu do meu amigo João Cegarra, professor da casa, e também não deixa de ser uma oportunidade para nós fazermos uma atualização a respeito da legislação trabalhista. Durante o congresso, também aconteceu a quarta gincana de tecnologia e computação, a Gincatec, protagonizada pelos alunos do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Bom, nós estamos na quarta edição. A gente fazia esse evento numa semana em separado e a gente começou a fazer dentro do Conince, por ser uma atividade acadêmico-científica também, e para trazer os alunos para esse mundo, de congresso, workshop e tal. Para o curso isso é muito importante, primeiro, para essa vivência que eles têm, essa atividade especificamente hoje que foi o quiz, que traz muito conhecimento técnico, avalia, e também traz para eles o trabalho em equipe, que eu acho que é o mais importante dentro do que a gente tem que passar para o nosso alunado de curso superior. A gente tenta colocar algumas questões para descontrair um pouco, para que... É até uma técnica, primeiro, a descontração faz com que fique mais leve, com que eles aprendam e dá um outro ritmo na dinâmica do aprendizado. Então, é para ficar mais leve e para deixar um pouco mais descontraído também, porque a gente mistura questões muito técnicas com questões de raciocínio rápido e lógico e tal, que tem tudo a ver com a área de computação. Então, foi um evento bem interessante, por causa que ele permitiu a inclusão de vários alunos, de vários termos diferentes. Então, tem aquela troca de experiências, de vários anos, de trabalhos diferentes, de situações totalmente diferentes de cada aluno. Então, as questões, elas tiveram a sua própria dificuldade. De certo modo, algumas foram mais focadas para os alunos do sexto termo, ou, enquanto outras, foram mais para os iniciantes do primeiro termo. Mas, foi justamente essa mistura de dificuldades que permitiu que todos os alunos se tivessem interação com a Gincatec. A sensação é muito boa, né? Mas, principalmente, a chave para a nossa vitória foi o trabalho em equipe de todos os membros. Cada um contribuiu, mesmo que um pouco assim, foi uma coisa colossal no final, que cada um teve um papel importantíssimo em cada uma das questões que teve no KISS. As empresas Dasdan, Automar, Unimed Avaré, Pinheirão Supermercados e Miranda Taxi apoiaram o Décimo Conince. Na noite do dia 26, no palco da Cantina Eduvale, aconteceu o cerimonial de encerramento, bem como a premiação dos trabalhos vencedores do Décimo Conince. Décimo Conince. Boa noite a você, boa noite a Duvale TV, essa maravilha é um momento de muita alegria, é um momento de realização, é o Décimo Conince. Isso não é normal numa instituição de ensino isolado, ou seja, uma instituição que ainda não é universidade ou não é centro universitário. Então nós chegamos ao ápice da iniciação científica, o que era um desejo, um projeto idealizado por todos nós, por toda uma comunidade e que ganhou essa proporção que você está vendo. Então hoje eu posso te dizer, Eduardo, eu me sinto totalmente realizado. Obrigado.